E aí rapaziada, beleza? Mostrar aqui ó, espaço do criatório aqui ó, criatório real ou Brunão? Criatório real, é mais. Aí ó, ó rapaziada aí ó, pajé, dono criatório, canal do rei, canal do Adriãozinho, ó lá, não fica as coisas do espaço alinhado, ó aqui galera, ó. Vixe, tem muita aqui também, pra gente ir embora, os caralhos do rei, não tá na época ainda de criação galera? Olha, aqui ó, então quando nós viramos aqui, olha, o fio de bola, o espaço aqui ó, a janela tudo com tela galera, chique demais, nossa. Tudo na telinha, galera? Na coleira do Brasil? canada da terra, colher do bré, passarinhada toda aí ó, bigode dele, 18 criadeiras, 18 criadeiras né, por enquanto tá esse passarinho aqui, depois você vai pôr os bicudos, os curiós, os bicudos aqui né, show de bola galera, esse aí é o criatório do Brunão, não é não Brunão, Deus quiser aí vai ter bastante fruto né, só os passarinhos top galera, genética é boa hein, você vê a passarinhada do cara, quem já viu os vídeos já conhece né galera, já sabe que é tudo passarinho de qualidade, beleza, é isso aí, tamo junto, grande abraço, quem não for inscrito, se inscreve aí, esse foi o criatório real galera, é nóis, valeu.